O jogo já era esperado que fosse muito difícil, a equipe acabou cometendo alguns erros defensivos no primeiro tempo e já deram uma desvantagem muito grande para o intervalo. O que o senhor fizesse a sua análise dessa partida e o que o senhor achou desse jogo do mundo geral? Boa noite. A análise é exatamente o que a gente falou no intervalo, a tua análise, e o que a gente falou no final do jogo. Quando tu enfrenta uma equipe com uma qualidade técnica superior, na casa do adversário, um adversário que é de Série A do Campeonato Brasileiro, não pode cometer erros. A gente não fez uma grande partida, não fizemos, mas não fizemos a nossa pior partida. O ABC vinha em alguns momentos jogando mal e ganhando. Hoje não acho que jogamos uma partida muito ruim, mas perdemos o jogo. E quando tu erra da maneira como a gente errou, a gente estava conseguindo jogar, a gente estava conseguindo ter a bola, claro que o Vitória com mais qualidade, o Vitória com mais posse de bola, mas estava controlado. E a frase que eu utilizei para resumir, que eu falei agora para a comissão, é a seguinte, o Vitória merecia a Vitória, mas de uma outra forma. Porque eles criaram de outra forma e não fizeram gols. Jogaram as trabalhadas, não fizeram gols em espaços que a gente deixou. Fizeram gols, não estou tirando mérito, total mérito da equipe deles pela Vitória, mas fizeram gols em cima dos nossos erros. Para mim é inadmissível o primeiro gol. A gente trabalha muito essa questão de bola coberta, descoberta. Eles tentaram entrar com a bola trabalhada e não conseguiram. Numa bola longa, onde a gente, por exemplo, tem zagueiros rápidos e não estou aqui botando com ninguém, é erro coletivo. Quando toma um gol dessa forma, é o erro coletivo. E a gente toma daquela forma, já dá um balde de água fria. O segundo gol, eu não sou de ficar reclamando da arbitragem, mas daí é o árbitro péssimo. Ele não usou os mesmos critérios, ele deu um cartão para o Richard, merecido, mas depois teve cartões merecidos para o Vitória. Ele não optou. Quando a gente fica com jogador a menos no segundo gol, a bola retornou para o meio campo, ele poderia ter autorizado. O bandeira do nosso lado avisou ele que ele poderia retornar e o árbitro não autorizou. Então a gente fica com jogador a menos e acaba levando o segundo gol. Não sei se faria diferença, mas a gente sabe que fora de casa, contra um adversário que tem qualidade, ficar com jogador a menos é muito difícil. E o terceiro gol, uma coisa que eu trabalho muito, que é a questão da bola parada. A gente acabou de ver o gol novamente. A gente treina muito, a gente treinou ontem, por exemplo, e posicionamento errado. Isso aumentou a estatura porque a gente resolveu botar o búfalo naquele momento e ele entrou até na bola parada para ajudar nisso. Mas teve um erro de posicionamento no primeiro pau e a gente acabou sofrendo o terceiro gol, praticamente liquidou. A gente teve chance quando estava o 2x0 do Richardson fazer um gol, mérito do Muriel, que fez uma grande defesa. Depois fizemos o primeiro gol. O Vitória, de certa forma, também deu uma aliviada no ritmo. A gente teve a segunda chance ali com o esquilo, que deu o gol, acabou finalizando. Mas a gente tem que lamentar a derrota. Mas assim como a gente vinha ganhando e não estava tudo certo, não é porque a gente perdeu agora que está tudo errado. Então a gente tem que agora voltar para Natal, rever os erros, rever esse jogo. Dar moral para os atletas, porque não adianta dar moral só na hora que ganha. A gente tem jogos decisivos agora, a gente tem na quinta-feira um outro jogo decisivo e também as finais do estadual. Na nossa avaliação hoje, o professor ABC fez um primeiro tempo melhor do que o segundo. Principalmente em questão até de marcação. Apesar do primeiro tempo, a ABC ter sofrido dois gols e no segundo só um, a nossa análise é que no segundo tempo, a ABC, quando precisou ter um pouco mais de proposição na partida, até tentou através da bola era, mas não estava conseguindo ser muito efetivo. E também não é a primeira vez que a ABC tem uma mudança de rendimento, do primeiro para o segundo tempo. O que o senhor acredita que pode estar acontecendo para que essas mudanças, sempre para pior no segundo tempo, estejam acontecendo? Olha, é difícil porque a gente... Como é que eu vou dizer para ti que não tem razão, né, Rodrigo? Porque contra o Maranhão aconteceu, a gente jogou bem no primeiro tempo, se impôs, o Maranhão não teve nenhuma chance de gol, e aí no segundo tempo a queda de rendimento. Mas, assim, muitas vezes é falta de concentração. Contra o Maranhão aconteceu um gol aos 43 segundos e o nosso time mentalmente caiu muito. No jogo de hoje, o que deu errado, na minha opinião? Porque a troca... A gente marcou no primeiro tempo no 4-1, 4-1, com a trinca por dentro, mas infelizmente hoje a nossa trinca não conseguiu entender o movimento de marcação no primeiro tempo. E isso dificultou muito. Por isso a troca no segundo tempo para o 4-4-2. Claro que o Vitória estudou a nossa equipe, ele posicionou o meio-campo dele de uma forma diferente. Geralmente o Vitória vinha jogando com dois volantes lado a lado e o Mateuzinho centralizado. Em cima da leitura que ele fez do nosso time, eu imaginava que isso ia acontecer, ele centralizou só o primeiro volante dele, o camisa número 5, o William, e adiantou o segundo volante, coisa que ele não fazia quando o Dudu jogava. Então ele jogou com um e dois pela frente. Só que a gente já previa isso que ele poderia fazer e o que a gente trabalhou. A gente conversou, a gente mostrou vídeos, e hoje antes do jogo a gente conversou, de novo treinou ontem, que essa trinca, quando a bola estivesse centralizada, ela poderia ficar, os três, na posição inicial. Mas no momento que, por exemplo, a bola entrava no corredor direito do Vitória, o Amaral tinha que subir, o Anderson balançar para o lado, e o Samuel ficar lado a lado com o Anderson. Para quê? Para marcar esses dois jogadores que a gente não conseguiram fazer. Por que não conseguiram fazer? Ali dentro é muito difícil explicar. A gente passou a informação, a gente mostrou no vídeo, a gente conversou. Do outro lado a mesma coisa, quando a bola entrava no corredor esquerdo do Vitória, no lateral esquerdo, quando a bola está lá, era para o Samuel saltar, para o Anderson balançar e para o Amaral virar lado a lado. E a gente não conseguiu em nenhum momento. E se vocês forem reparar, o Mateuzinho praticamente jogou livre o primeiro tempo inteiro. É um jogador da qualidade do Mateuzinho, que tem a bola e sem marcação, claro que ele vai criar muitas situações, e o Vitória criou muitas situações. Mas o que incomoda é que mesmo com esses espaços, o Vitória não fez gol através disso. Vitória fez gol em cima dos nossos erros. E quando a gente quer criar, quando a gente quer, se a gente quer alguma coisa grande na Copa Nordeste, a gente não pode vir aqui com todo o respeito ao Vitória, que é um clube de CLA, mas a gente não pode tomar o gol da forma como a gente tomou. Perder para o Vitória, beleza? Tu pode perder. Investimento maior, divisão maior. Agora, tomar os gols como a gente tomou é inadmissível. No segundo tempo, a gente bota o Jardel na posição original dele como meia, termina a trinca, e a gente tentou definir mais esse volante quase que uma individualização, né? Do Anderson no Mateuzinho e do Samuel no outro volante que estava flutuando como meia. Mas assim, aí entra a qualidade do adversário, conseguiram muitas vezes nos envolver. A gente teve que arriscar, fazer algumas pressões altas, a gente não conseguiu. A qualidade do adversário, um bom entrosamento, qualidade do gramado, conseguiram em um, dois toques se livrar disso. Agora, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? A gente não está aqui para apontar, não é questão física, a equipe está bem fisicamente. Porque muitas vezes se coloca, a equipe não está bem fisicamente. Não, a gente teve uma boa pré-temporada, a gente, claro que agora não está tendo muita sequência de treinamento. Até em cima disso, né? Às vezes a gente popa o atleta, a gente segura. Por causa do Wesley, né? O Wesley ia jogar hoje, não jogou na quarta-feira, não treinou. Treinou na quinta-feira, só fez uma academia e hoje pela manhã relatou uma dor no adutor. Então, assim, às vezes não é muito treino, às vezes não é muito jogo, os jogadores vão ter a lesão. O Wesley mesmo, não tendo essa sequência de treinos e jogos da semana, sentiu uma lesão. Então, assim, fisicamente entendo que o time está bem, estão em um nível muito bom. Agora a gente vai ter que entender. Talvez pode ser uma questão tática, talvez algum ajuste. E talvez também essa questão mais mental de manter o mesmo ritmo do primeiro para o segundo tempo. Eu queria perguntar sobre a questão do Wesley, mas está justificado, né? Foi uma questão médica, uma questão clínica que ele acabou sendo sacado da equipe. O Búfalo hoje talvez tenha feito a sua melhor aparição no Campeonho de ABC. Apesar de ter sido pouco tempo, mas hoje ele conseguiu ser muito mais participativo do que ele vencendo nas outras partidas, mesmo quando conseguia marcar gols. Estava previsto já, no planejamento de vocês, ele não ser titular nesse jogo de hoje ou entrar somente para aqueles 15 minutos finais ali do jogo? Não, não estava previsto. Foi uma decisão minha. Eu imaginei que a gente ia ter dificuldade de pressionar alto o Vitória e a gente teve, mesmo com o Daniel. Então, assim, foi uma estratégia nossa de ter um time mais rápido na frente, né? De ter o Daniel, que é um atacante que ataca muito bem os espaços. O Rua, que fez uma partida muito boa. A situação do Alisson, ele não ataca os espaços, mas é um jogador que a gente tentava que ele viesse por dentro para dar também a opção dos volantes entrarem. Mas, assim, sobre o Búfalo a gente já conversou várias vezes, né? Acho que é um processo. O Búfalo não participou da pré-temporada, chegou depois. A gente tem que ter calma, né? Eu sei que o futebol não tem essa palavra muito, né? Mas, assim, é um treta que vai nos ajudar muito. Entrou muito bem na partida hoje e a gente espera que ele tenha um crescimento gradativo, assim como foi hoje. A gente espera que ele continue evoluindo. Para concluir, professor, o ABC hoje soube, né? Ontem, na verdade, a questão da tabela da Copa do Brasil. Você sabe que vai ser no dia 20. O jogo da semifinal de Shadow ficou para o dia 25. O ABC vai ter uma sequência de confrontos decisivos. Isso o senhor chegou até a dizer na última coletiva. E a partir de agora, de fato, não vai ter mais rodízio, né? Sim. É isso mesmo? Você vai com o que tem de melhor para todas as partidas, apesar de ser jogo em cima do jogo daqui para frente? A gente vai com o que tem de melhor. A gente deu oportunidade para todos os atletas. Como eu falei na minha coletiva, posso estar enganado, mas o único atleta que não teve oportunidade do elenco de entrar ainda foi o Vinícius. Os outros todos tiveram oportunidade. São jogos decisivos. Os atletas, eles se preparam para esses momentos. E a gente tem jogos decisivos agora. Então a gente tem que usar o que a gente tem de melhor. Não, porque quem não vai estar jogando não é, não possa estar jogando. Mas a gente vai ter que colocar isso em prática. E eu acabei de dar o exemplo do Wesley, né? O Wesley, ele não jogou na quarta-feira. Teve um treino muito leve na terça, não jogou na quarta, nem entrou no jogo. Na quinta ele não treinou, só fez uma academia no hotel. E ontem fez um treinamento de, o que é, 25 minutos e sentiu uma lesão. Então, assim, essa reta final agora de competição, Copa do Brasil, Copa Nordeste e Estadual, a gente vai sempre com o que tem de melhor. Só para finalizar agora sim, professor, com relação ao esquino. O segundo jogo dele, o segundo gol também, ele foi contratado como um atacante de beirada, mas tem se destacado também nessa questão de fazer gols, né? Inclusive, é característica dele, porque nas últimas duas, comparadas, ele fez 18 gols. O senhor também cobra essa questão de gols para ele, para além das jogadas de beira de campo? Com certeza, e eu cobro mais dele ainda, porque ele fez dois gols em mim, né? Quando a gente estava no Amazonas, ele fez pela portuguesa no jogo do acesso, ele fez um gol no Rio no primeiro jogo, e depois pela volta redonda contra o Amazonas na Série C, ele também fez o gol. O atacante tem que pisar na área, né? O Rua, por exemplo, hoje também conseguiu pisar na área, conseguiu finalizar. Infelizmente, o gol não saiu, mas o esquilo, ele ainda está conhecendo a forma de jogar, não tinha trabalhado com ele ainda. Então, assim, é um jogador que está conhecendo a forma do time, jogar, conhecendo os atletas, mas é sempre bom quando tem atacante de lado que faz gol, porque às vezes, muitas vezes, os atacantes têm dificuldade de finalização. Que bom que ele fez já dois jogos, dois gols, e espero que melhore ainda mais essa marca.